9-911-1443, 9-911-1443, hora das mensagens, pegue o seu celular, você que está assistindo o Balanço Geral, escreva sua mensagem, adicione aí o WhatsApp da TV Leste, o 9-911-1443, um abraço aqui carinhoso para a dona Nedi e o seu Antônio, dona Nedi do bairro Fraternidade, seu Antônio, estão assistindo o Balanço Geral e também a Rita Lengruber Mello do bairro Esperança está assistindo o Balanço Geral, para de querer fazer gracinha aqui menino, para com isso, eu vou expor você aqui no Balanço Geral, eu vou criar um álbum no meu Facebook, o título do álbum vai ser assim, Fora da Igreja, olha o que esse menino faz fora da igreja, eu vou filmar, vou tirar foto e colocar aqui para você, para todo mundo ver, Vou mandar para a dona Edinalva, para a dona Bruna, para o seu Mariano, para o pastor Meirimar, pare de fazer gracinha, porque você não faz isso com o Nicomédias, 9-911-1443, Valber Gomes, coloca aqui para mim a primeira mensagem, Olá Saulo, meu nome é Laís, sou de Almenara, Vale do Jequitionha, Minas Gerais e amo o Balanço Geral, É o meu preferido na hora do almoço, Laís Neres, da Princesinha do Vale, assim chamam a cidade de Almenara, no Vale do Jequitionha, Laís, obrigado pelo carinho da sua audiência, um abraço a você e toda a população aí de Almenara, no Vale do Jequitionha, a Princesinha do Jequitionha. Próxima mensagem, Boa tarde Saulo, tudo bem? Tudo bem, aqui é a Adriana, sábado foi o aniversário do meu pai, mando um abraço para ele, o nome dele é José Antônio, mas o apelido é Shell, escreveu a dona Adriana, um abraço para o seu, para o pai dela, o seu José Antônio, que tem o apelido de Shell, o seu José Antônio, obrigado pelo carinho da audiência, feliz aniversário para o senhor, que essa data se repita por muitos e muitos anos, obrigado pelo carinho da audiência, não só o senhor, seu José Antônio, querido Shell e também a sua filha Adriana, que escreveu essa mensagem aqui para o Balanço Geral, obrigado pelo carinho da audiência, a gente fica muito feliz, eu e toda a equipe aqui do Balanço Geral. Próxima mensagem, Boa tarde Saulo, sou Karine de Caratinga, quero mandar os parabéns para a minha madrasta que fez aniversário e também parabenizar você por ser esse apresentador maravilhoso, na foto, eu no meio, a madrasta e o meu pai, obrigado Karine, obrigado Karine lá de Caratinga, olha só, a madrasta dela aqui na foto, é aniversário dela, parabéns pela madrasta da dona Karine de Caratinga, a dona Karine no meio da foto, e o pai dela, obrigado a todos aí de Caratinga, pelo carinho da audiência, muito obrigado, a gente fica muito feliz. Próxima mensagem, Boa tarde Saulo, manda um abraço para a cidade de Itinga, no Vale do Jequitionha, vamos que vamos, dona Maria de Itinga, obrigado, um abraço, ó, vocês aí de Itinga, no Vale do Jequitionha, um abraço para todos vocês, dona Maria mandando mensagem aqui para o Balanço Geral, obrigado pelo carinho, dona Maria, assistindo o Balanço Geral de Itinga, no Vale do Jequitionha. Itinga, próxima mensagem. Oiê, boa tarde Saulo, sou Débora do bairro Jardim Pê e queria mandar um beijo para minha mãe, Érica. Débora do bairro Jardim Pê, em Governador Valadares, ela quer mandar um beijo para a dona Érica, mãe dela, um beijo dona Érica, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado Débora. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Isso é beijo? Faz aqui na frente aqui, faz aqui. Obrigado Débora, obrigado dona Érica, pelo carinho da audiência, elas que são do bairro Jardim Pê, em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, mestre Saulo, o que aconteceu com o nosso galo ontem? Então, 2x0 é fácil, 2x0 é fácil, de boa, de boa. A gente vai falar isso no bloco do esporte. Calma, Pastor Heber. Manda um abraço para o Vale do Jequitionha, esse fim de semana estaremos lá. Jesus abençoe a todos do Balanço Geral. Heber Santiago de Governador, dessa vez ele pôs um preto e branco aqui para esconder a cor do terno, né? Acha que eu não sei não, né? Pôs um preto e branco aqui para esconder aquela cor que o senhor gosta de usar. Olha a afronta aí, olha a afronta. Pastor Heber, obrigado. Não ligue, não ligue para esses loucos, esses malucos que colocam essa música aqui. 2x0 é fácil, hein? 2x0 é fácil, hein? Mande a sua mensagem, viu? Manda a sua mensagem, nos próximos blocos eu vou ler a sua mensagem, 9911-1443.